Há 20 anos, esse grupo de pesquisadores tem mantido viva a tradição da Pália. Pália como são chamadas as reuniões anuais e regionais da Sociedade Brasileira de Paleontologia. O objetivo do evento é a integração entre a comunidade paleontológica e a divulgação científica. Nesse intervalo de 20 anos, o evento teve algumas mudanças. O que a gente viu nesses últimos anos foi que os temas de pesquisa mudaram bastante, principalmente depois que ocorreu a descentralização das universidades, com os campos indo para o interior, os laboratórios de pesquisa também ampliando, e diferentes professores fundando diferentes laboratórios com diferentes temas de pesquisa, isso modificou bastante e trouxe também, em geral, mais trabalhos do nosso estado, porque, na verdade, pessoas de outros estados também podem trazer trabalhos. Mas o Santa Catarina e Paraná, principalmente Paraná, são bastante fortes aqui nas reuniões do Paraná e Santa Catarina. Se engana quem pensa que o trabalho do paleontólogo se resume a escavações atrás de fósseis de dinossauros. A paleontologia vai desde plantas até os maiores animais que já pisaram na Terra, há milhões de anos atrás. Muitas vezes, a atuação do pesquisador vai muito além do trabalho com fósseis. A gente trabalha tanto dentro dos laboratórios, fazendo a pesquisa, do ponto de vista mais teórico, lendo a biografia, mas também exige uma dedicação prática, que é quase 50% do trabalho. Então, a gente utiliza do transporte da universidade, para atingir até alguns pontos, alguns afloramentos, que são fossilíferos, para tentar coletar esse material, daí trazer para o laboratório novamente e obter mais informações. Só que, além dessa parte da pesquisa, dentro do laboratório a gente também consegue desenvolver outras atividades, como ensino e extensão. Pesquisadores e professores vieram de outros estados para participar da reunião. É o caso da professora Eliane, que trabalha no Museu de Ciências Naturais do município de Mafra. O museu foi criado em 1997, a partir da descoberta de fósseis na cidade durante uma construção. Para Eliane, o evento é uma oportunidade de integrar a comunidade paleontológica dos estados do sul. Então, o estado do Paraná e Santa Catarina, eles são muito próximos geograficamente e também tem muita vida pré-histórica em comum. O evento contou com minicursos, palestras, mesa redonda, divulgação de pesquisas, concurso de paleoarte e até uma saída de campo para um sítio paleontológico de Curitiba. Uma ampla programação que atrai não só paleontólogos, mas também chama a atenção de curiosos. Uma oportunidade para despertar o interesse pela paleontologia em profissionais de outras áreas. Então, a oportunidade de fazer um evento como esse, dentro da universidade, permite que vários estudantes, não só da UFPR, como estudantes da região de abrangência da UFPR, possam, nesses três dias, vivenciar essa experiência de conhecer paleontólogos e o trabalho que os paleontólogos desenvolvem.